Fala aí galera, beleza? Estou aqui no Crossfire 2.0, modo Sniper. Hoje eu vou jogar KM200 Sheetec normal, tá ligado? Não vou jogar partida completa, porque de novo, eu tô sozinho. Eu vou jogar um pouquinho aqui, né? Agora são 7 horas da manhã, só pra vocês terem ideia. Eu tô com o martelo aqui, ó. Fala, eu vou jogar KM200 Sheetec normal aqui, já. Depois eu faço um vídeo com o martelo, só. Hoje eu vou jogar KM200 aqui, só. Sheetec normal aqui. O martelinho até que é bom aqui, mano. Ó, deixa eu dar um insert aqui. Mano, o cara falou que eu uso hack, tá ligado? Na hora que eu falei aquele bagulho do insert, que se aperta insert, aparece a posição dos caras do seu time, ó. Se apertar insert, vai sumir esses nomes que tá em cima dos caras, ó. Sumiu. Se aperta insert, aparece. É simples. É assim que eu jogo, galera. Eu jogo desse jeito pra mim saber aonde que meu parceiro morreu. Eu vejo tanto o minimapa ali em cima, que mostra a posição dos seus amigos, né? Lá, ó. No mapa lá em cima, lá, ó. Naquele canto superior que tá mostrando que eu tô no caminho BL aqui, né? Que eu estou no caminho BL. E tanto essa barra em cima, porque aí eu tenho uma noção aonde meu parceiro morreu. Pra mim, ir lá, matar o adversário ou ficar parado aqui que nem um retardado. Né? Ô, da hora da KS com esse machadinho aqui, hein? Nossa, a machada tá certa, velho. Tá certo. Tô usando machado aqui. Não é nem martelo, mas... Da hora da KS com esse martelo aqui, velho. Muito da hora. Eu gostei. Não sabia que o martelo era tão bom assim pra dar uns KS, tá ligado? A primeira vez que eu tô jogando com o martelo e essas fitas aqui, ó. Pó, vi um cara ali. Falei. Ó, tem outro ali, ó. Eita, porra. Tem três caras ali, velho. Ó, tem três caras aqui, parceiro do time. Me ajuda aqui. Ó, o cara roxando aqui, ó. Ó, o cara vim na água aqui, ó. Escutei cavalinho na água. Errou! 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 Acertou! Agora o outro tá vindo aqui. Eita, porra. Cara, de sniper, meu irmão. Eu... Particularmente, é o que eu mais gosto de jogar. Sniper, cara. Eu sou... Como vocês podem ver, de sniper eu sou meio que... Fodão, né? Entre aspas. Vamos dizer fodão, mas eu não sou, não. Tem muita gente que joga muito melhor que eu. De sniper, na verdade, né? Às vezes eu erro muito o QS, porque eu fico tenso. Ó, o cara do time também veio parar aqui. Eu fico tenso, aí eu acabo errando muito tiro. Por causa da tensão. Você começa a dar tremedeira na mão, você fica assim, ó. Você fica desse jeito aqui, tá ligado? Só que não, né? Eu não fico tenso. Só tem três escadas ali, ó. Imagina, acerto? Se acertar, esse é o... Nossa Senhora, véi. Ah, tirou 70, meu irmão. Que isso? Que isso, véi. Acertei o cara lá e tirou 70. Credo! Credo! Que louco, véi. Que isso? 70? 70? Você tá de brincadeira, né, mano? Acertando o pé e tirou 70. Mano, se acertar de shitek e no pé tira menos que a WM? Que isso? Isso é shitek normal, tá? A shitek grafite, que eu me lembro, tá tirando 89 no pé. Quando acerto no pé, tira 89. 89, 87, às vezes 99. Eu não sei se essa shitek aqui normal tira a mesma quantia. Tá todo mundo jogando shitek, ó. Felicidade do povo de shitek aí, ó. Olha só. Olha os Gaspar. O Gasparzinho tá clicando aí. Tá clicando bem pra caralho. Parabéns, Gasparzinho. Olha os caras do time, tudo de shitek, ó. Todo mundo de shitek, ó. Ó, só dá shitek no time, véi. Parabéns, véi. Esse evento do... Quer dizer, o que tu fez aí foi... Veio... Esse evento veio... Uma boa hora. Todo mundo com esse machadinho da hora aqui. Nossa, machado. Cada um ainda tô tirando machado, essa porra, né, mano? Pô, cara de laçoate aqui. Uuuh, você é menina. Vem que... Você que é menina, ó. Uuuh, 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 uuuh. Salve aí... Salve aí pra você, Wesley. Parabéns aí. Salve, você está... Tendo a sala comigo aí, meu irmão. Muito bom. Muito bom. Peguei a mania do Bruno de muito bom. Mano, eu só sei que eu tô... Confundindo o martelo com o machado. Não sei aonde que isso aqui parece com o machado. Oxi. Olha o cara puxando aqui, ó. Ah, não era. Era o cara do time que tava dando um cavalo ali atrás. Às vezes esse bagulho que eu uso aqui, que mostra a posição desse bagulho. Como é que você aperta em certo? Isso aqui é do jogo, tá? Atrapalha. Acaba atrapalhando porque fica mostrando aqui. E às vezes fica em cima do cara. E você acaba errando o tiro por causa disso. Ô, louco, errou. Ô, louco, mano. O cara tá de costas pra mim. O ruim da Sheetek é que ela é muito ruim para dropar. Dropar. Olha o cara lá. Aí eu jogo de mirão. Errou, errou. Errou, mano. Nossa, eu tô ruim agora. Aí eu morro varado pra ele. Aêêêêêê. Catou. 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 Quem me matava ia ganhar salve, hein. Ai, caralho, velho. Salve, Wesley. Salve. Mano, vocês veem que eu tô... Tô feliz, velho. Eu não sei porquê, mas eu tô feliz, cara. Por mais que eu esteja jogando sozinho, eu tô feliz. Eu não sei se é o Crossfire que tá me animando e tal. Tô achando bacana. Agora, nove rounds. Cara, que beleza. Eu achei que era mais de nove. Ó, o cara se tivesse me varalho, ele varava. Vai, apareça. Ó. Errou! Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Jogar de mirão. Nossa. Ó, ó, ó. Ó os cavalos na água do meu time. Os caras devem estar tudo no caminho. Tudo no caminho. Olha lá, falei? Falei que tava no caminho? Na hora que eu virei já era. Não tinha nem como. Porque meu time tava vindo de lá, ó. Meu time tava vindo de lá. Tava vindo daqui meu time. Então, provavelmente, os caras estavam no caminho. Porque não tem como, né. Agora, o cara tá aqui, ó. Na rampinha da água. Olha, o cara tava defusando, velho. Meu time tá moscando agora. Mentira, tá moscando. Ó. Mitsuzul. Nem sei falar seu nome, mano. Mas, desculpa aí. Se eu tá de Ace, eu vou ter que fazer umas fitas aí pra roubar teu Ace. Né? Caraca, parece que esse martelo é mais leve que as Kukri. Agora, eu começo a errar tiro. Não, não para aí não, cara. Tem um cara aí. Cara, sai daí, sai daí, sai daí. Sai, irmão. Você vai morrer. Nossa, errei. Eita, porra. Surgeu um cara aqui. Ih, Wesley. Você morreu pra mim. Errou. Não, não. Vem que você martelo daqui, irmão. Você é louco, mano. Vem catar o da faca, não. De arma branca. Vamos melhorar a situação. Não vem catar o de arma branca, não. Catar o de arma branca, não pode. Só se você for profissional. Nossa, que bugada que deu aqui, mano. Parece que eu vi um cara do time adversário bem aqui no meio. Só que não. Nossa, errei. Agora o outro tá em cima da ponte. Ai, caralho, velho. O jeito que o cara caiu ali, que brisa. Aí ele caiu já mirando pro lado de lá. Ai, velho. Que foda. Ah, tem uma coisa que tem que falar dessa atualização, galera. O ping de todo mundo tá oscilando nessa atualização aí. Eu não sei se eles fizeram a manutenção. Porque ontem eu joguei só de manhã. Ontem eu ia gravar no mapa favela. Só que daí, tipo, tava muito lagado. Daí eu resolvi não jogar no mapa favela. Não fazer o vídeo no mapa favela lá. Porque estava muito lagado. Então eu não conseguia jogar, velho. Olha como eu tô vendo, mano. Ele tá mirado. Sabia que esse lado aqui vara, galera? Isso aqui, ó. Isso aqui vara, ó. Isso aqui vara bem aqui na quina aqui. Não sei. Tiraram? Antes varava isso aqui. Eu matei uns par de cara varado aqui. Antigamente. Olha o cara ali, ó. O cara nem viu. Ah, viu sim. Eu que estou vesgando mesmo. Eu que estou vesgando. Foi mal, desculpem aí. Errou. Ué? O que é isso? Pode dropar arma assim, não. Ah, viado. Muito viado. Por quê? Por quê você fez isso? Por quê? Bom. Que foi bonito. Parabéns. Parabéns. Isso. Vamos rushar aqui pelo B aqui. Aí o cara do Ace. Isso. Parabéns aí pelo kill. Foi um good shot. Olha o cara ali, ó. Ah, mano. Sacanagem. Errou. Acertou. Ah, mano. Acertei no pé. Boa. Boa, boa, boa. Boa, galera. Boa, boa. O time foi bom. Ainda deu para roubar esse. Eu falei que ia roubar esse, mano. Vai tirando. Falei que ia roubar esse. Eu disse que ia roubar esse, mano. Salve para toda essa galera que está dentro dessa sala aqui. Eu entrei agora para gravar mesmo. Só para gravar com esse Sheetec aqui. Porque, tipo, eu ganhei ela no evento. Eu nem joguei no domingo para vocês terem ideia. Eu nem joguei no domingo e acabei ganhando a Sheetec normal. M200 Sheetec normal aí. Eu nem joguei no domingo, cara. Só para vocês verem que o bagulho foi bom mesmo. Eu acho que... Parabéns mesmo aí. Parabéns. 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 Valeu aí, Wesley. Salve para você que pediu o A. Ou salve aí. Salve para você aí, Wesley. PST Wesley. É nóis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo de Crossfire 2.0. Desculpem por trazer o mapa Réveillon. Porque é o mapa que eu mais gosto de jogar. E é o mapa de sniper que todo mundo joga, né? É isso aí. O próximo vídeo eu vou tentar trazer no centro, beleza? De sniper, tá? No modo sniper. O próximo vídeo eu vou tentar trazer no centro. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.